Salve família, tá começando o maior vídeo aqui no canal, os cara tá na chuva, na piscina, mano Olha, esse cara é doido mesmo, olha, eita, eita Já rolou beijo, já rolou beijo É a piscininha do amor Sem não, hein, tropa É, amigo, acho que hoje nem vai dar pra ir comprar o negócio lá, não Vai embora direto O que você acha? Amigo, o nosso quarto vai tirar o que você acha? Mas olha a chuva, deve tá tudo alagado lá É uma péssima ideia, mas mano, tá chovendo pra caralho Vai virar zona Vai virar zona Um papo Tá cheio de gente aqui na house, tropa E o nosso quarto vai ficar aberto, porque não tem tranca, que é esse quarto aqui, ó Tá lascado Vai virar zona Ei, ei, pra trás, pra trás Ei, ôi, vai Ei, ei, ei Vai virar zona Bora na Maju Hã? Bora na Maju pra dar um beijinho nela Ai Tá lento pra pegar Maju, né, bai Ei Vai Ô, Cris Ô, Cris Vem cá, Lucas Ô, Azari, vem lá, Azari Azari, vem cá Vem com os pavoneiros frangos Tá com os pavoneiros frangos Aí, depois é grava, vamos Deu uma procurada, não vi câmera Aí, viu, quando eu vi que não tinha câmera, não tinha nada, que eu não tinha visto Vem cá Ah, não, pra Não, vai entrar na água não, Cris É votação Vamos, vamos, vamos Vai, vamos, vamos Ó, o pulo mais bonito vai dar um beijo no Cebozinho Eita, tropa que pulo bonito Que pulo bonito Maju, Maju, Maju Vai, vai! Eita, troca! Vai, vai, vai! Vai! Uuuuh! 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 Ah não, troca! Uuuuh! 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 Olha a Índia! Olha a Índia! Vamos ver o pulo da Índia Uuuuh! 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 Tem empate! Tem empate! Tem a doendo aí! Tem empate! Tem empate! Vai ter que desimparar essas duas. Vai ter que desimparar. Mais um! Mais um! Mais um! Não pode! Não pode! Não pode! Beijo triplo! Beijo triplo! Beijo triplo! Olha o cebozinho, está animado. Beijo triplo, cebozinho! E o empate! Empate as três! Está louco para beijar. Eita! Eita! Empurra todo mundo! Ha ha! Vini é louco! Beijou não! Beijou não! Vai, vai! Beijou não! Beijo não! Beijo não! Com todas as caixas de porraway! Não não não! Eita! Ah! Não! Vai,�13 ô! Pois não! Olha! Está com o pulo né? Ha 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 ha, Tem beijinho no cebozinho? Ah não, tropa Vamos embora enquanto há tempo Enquanto não há alagamento Nossa, mano Tá muito errado Olha o louro bagunçando mesmo Lourinho Você tá pegador, hein, pai Pegou duas de uma vez Ah, menino Cebôzinho Eita Beijo técnico Beijo técnico Beijo técnico Eita Vamos apresentar o novo casal da House 019 Olha o Vini Eita A gente já trocava mensagem antes, né É, e agora infelizmente chegou o fim Olha lá E pior que as duas são amigas, viu Não tem problema Eita Nossa Toma Tá doido Os caras é louco mesmo Agora senti firmeza Vixe que você se afogou E ela vai fazer a respiração boca a boca Vamos lá Meu Deus Cebôzinho Se deita Se deita pra espalhar Vem lá, Gil Cebôzinho tá se afogando Cebôzinho tá se afogando Fica a sua boca a boca Eita Eita Só suçado Vixe, vixe, vixe Vixe, vixe, vixe Salva, salva, salva Filha, meia garregado Filha, meia garregado Aprovada Se você precisar dela Com certeza você vai ser salvo Eu acho que o Cebôzinho tá se afogando Eita Eita Já terminado, foi? Já terminado Vem aqui, vem aqui Eu só pulo, você era monaco Eita O Vini é foda Olha o sol, tá saindo Esquece Então vá Uau Mortal Vai, fala Eu tô escutando Vivo Tá liso? Tirou ontem? Tirou ontem Terminaram, tropa Terminou Amor Sebôzinho Sebrou Sebrou Já amou Ela tá larica Tá larica E agora já tem duas Não, só tem você Eita Eita Nossa Surtado, hein, boy Não acabou, amor Entrou água no bumbum, não entrou? Entrou água no bumbum Eu quero ver se ela vai aturar o seu cabelo Arrumar o seu cabelo Eita Nossa O que importa é o tamanho Olha o documental Olha o documental Eu tenho outra amiga que eu tenho boa, viu? Já chega essa daí e gosta de umas dos outros É isso, mano Se vocês gostaram desse vlog, já deixem um like, tropa Se vocês não foram inscritos, mano, também já se inscreve aí Vídeo todos os dias aí no canal Tamo junto É nóis Fui